Quarta-feira, 18 de setembro de 2019. Muito bom dia para você que está sintonizado com a gente já nessas primeiras horas da manhã de quarta-feira. Hoje a gente traz muita informação para você, viu? Nossos repórteres já nas ruas desde as primeiras horas da manhã para a gente mostrar como está o trânsito, né? O pessoal que sai de casa para ir trabalhar, quem vai deixar os filhos na escola. A gente tem muita informação, tudo o que aconteceu ontem, tudo o que aconteceu nas primeiras horas da manhã, durante a madrugada também, os nossos repórteres vão trazer para vocês hoje nesta quarta-feira, né? O clima está gostoso, né gente? Vocês sentiram que a gente estava num calorão? Daí de ontem para hoje, o clima em Manaus está bem mais ameno, né? Não tem mais aquele calorão, a gente espera que permaneça por aí, não é verdade? A gente começa hoje o programa já com os nossos destaques nesta quarta-feira, vamos ver? Homem é preso suspeito de cometer vários estelionatos. Pelo menos oito pessoas foram vítimas dos golpes. Dos serviços que ele se propunha a fazer e que não concluía, ele recebia adiantamento e não concluía os serviços. Homem é preso suspeito de estuprar a enteada de 11 anos de idade. Operação Cruzada, 29 mandados de busca e apreensão, além de mandados de prisão, são cumpridos em 12 bairros de Manaus em combate à criminalidade. Sendo um deles, o único pertencente a uma facção criminosa atuante nessa região da cidade. Operação Quimera. A Polícia Civil desarticula esquema criminoso responsável por um golpe de 6 milhões de reais em Manaus. Criaram uma empresa de fachada, essa empresa de fachada foi utilizada para conseguir angariar um contrato junto a essas locadoras, e eles afirmavam que iriam utilizar esses veículos alugados para a destinação fim da empresa. Em Presidente Figueiredo, a população continua revoltada com a falta do serviço de coleta do lixo. Desta vez, os moradores jogaram o lixo em frente à Câmara Municipal. De um dia após os moradores da Zona Rural juntarem o próprio lixo e jogarem em frente à Prefeitura, isso repercutiu muito ontem aqui na cidade, hoje eles voltaram a protestar, mas desta vez foi aqui em frente à Câmara Municipal. Já começo o Jornal de hoje chamando a atenção dos meus motoristas. Bora lá para o centro de Manaus, Avenida Ferreira Pena, nós temos imagens ao vivo nesse momento para saber como é que está a movimentação, quase sem movimentação. Por enquanto, ainda é cedinho, mas olha, daqui a pouco, próximo às 7 da manhã, já fica bem movimentada aí essa área da cidade. Quem puder sair de casa já nesse horário, acompanhando a gente aí sempre pelo Facebook, pelas redes sociais no carro, também a gente agradece, viu? Tem imagens ao vivo também da Avenida Mário Ipiranga, Antiga Rua Recife, na zona centro-sul da capital, aí já está um pouco mais movimentado, é uma das principais avenidas aí de acesso a quem vai dos bairros, também para o Bolevar, para o centro de Manaus, aí você vê imagens ao vivo da Avenida Mário Ipiranga, Antiga Rua Recife. Olha, gente, os nossos repórteres conversaram com os sobreviventes e também com os familiares, né, depois daquele acidente, né, com o acidente aéreo. Eles contam aí o drama vivido após a queda desse avião ali nas proximidades do aeroporto de Manaus, né, e o socorro feito nos hospitais. Foi um momento de muito drama que nós mostramos aqui e a gente vai ouvir agora o que os familiares têm a dizer. Estava na aeronave o esposo e o pai de Diana. Ela ficou desesperada quando soube da notícia, mas resume como milagre o fato de todos terem sobrevivido. O marido dela, Ricardo Coba, chegou a ajudar outras vítimas que estavam presas na fuselagem. Ele estava ali incansavelmente tentando tirar quem estava nas fuselagens, inclusive meu pai, meu pai quis desistir, achou que estivesse morrendo. Ele falou, ah, não, seu Dilso, o senhor tem que ficar vivo, a gente vai conseguir sair dessa. O pai de Diana, de 56 anos, foi transferido para um hospital particular e passou por cirurgia durante a madrugada. Agora ele segue na UTI, nas observações, mas até o momento ele está estável. Ricardo foi o primeiro paciente dos 10 a receber alta, mas acabou passando mal e retornou ao hospital. Embora internado, ele gravou esse vídeo, dizendo que está se recuperando. Eu saí ileso desse acidente, graças a Deus, e agora eu só torcer pela recuperação dos demais. Grande abraço a todos que torceram e que oraram por nós. Obrigado. Em mensagem enviada à nossa produção, Ricardo Coba relata momentos dramáticos vividos durante o voo. Na hora que eu percebi que o tempo estava fechado e não dava para enxergar nada, começou uma turbulência muito forte. Com menos de 3 minutos de decolagem, o avião caiu. Lembro de olhar pela janela e ver tudo cinza. E logo após, só vi o verde da mata. Em seguida, houve um impacto. Quando acordei, a asa junto com a fuselagem já não existiam mais. E foi por onde eu saí. Logo após, comecei a retirar os feridos na medida do possível e tentar apagar o fogo que havia iniciado. Do momento da queda até o resgate, demorou cerca de uma hora. Todos ficamos encharcados de querosene. A secretarista do Áudio Saúde divulgou um boletim médico no fim da manhã desta terça-feira. Gilvete Nunes, de 45 anos, continua internada no Hospital 28 de Agosto, com fraturas pelo corpo. Continuam no Hospital Platão Araújo, Antônio José Maciel, em observação. Vana Agostinho, de 33 anos, apresenta fraturas e o quadro é estável. Francisco Pereira de Souza, de 40 anos, também segue em observação. No Hospital João Lúcio, segue Maria Cristina Magalhães, de 51 anos, que chegou na manhã desta terça-feira de ambulância. Precisou ser transferida depois que não apresentou melhoras no Platão Araújo. Marcos Moussardo e Dário Teixeira também continuam na unidade. O caso mais complicado ainda é do paciente André Costa de Oliveira Neto. Ele estava internado no Hospital Delfina Aziz, na Zona Norte de Manaus, com traumatismo craniano. Ele passou por cirurgia, mas na manhã desta terça-feira, ele foi transferido para o Hospital João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. Como nós vimos aí, da queda até o resgate durou uma hora, uma hora que parece uma eternidade, né? E como foram heróis os tripulantes dessa aeronave? Como Deus é bom, né? Graças a Deus não houve aí, não foi uma tragédia, né? Foi apenas um susto. Graças a Deus todos estão bem. A gente torce aí para quem esteja ainda hospitalizado se recupere o mais rápido possível e volte para casa com seus familiares. E é a vida que segue, né? Olha, gente, a chuva que caiu em Manaus ontem causou uma série de transtornos. A Central 99 registrou tombamento de árvores e destelhamentos em vários bairros. O caso mais grave, o telhado de uma panificadora lá no bairro São Jorge, na Zona Oeste da capital, voou para cima da rede elétrica, interrompendo aí o fornecimento de energia. O vento forte também causou estragos. A empresa Amazonas Energia informou que a queda de 16 alimentadores deixou 75 mil clientes ontem às escuras. A gente vai saber aí como é que está a previsão do tempo, né? A gente mostrou aí que o clima deu uma mudada de ontem para hoje, depois daquele forte calorão que a gente não estava aguentando, apesar de estar acostumado a viver aqui em Manaus, mas deu uma amenizada. Vamos ver como é que está a previsão do tempo para esta quarta-feira? Em Manaus a previsão é de chuva nesta quarta-feira, mínima 23, máxima 33 graus. Em Codajás mais chuva, prepara o guarda-chuva, minha gente. Mínima 24, máxima 35 graus. Em Humaitá, chuva também. Mínima 24, máxima 33 graus. Eita que essa quarta-feira é de muita chuva, né? Monicoré também com chuva, mínima 24 e máxima 36 graus. Perdão, eu vou agora para Parintins, no interior do Amazonas, com Rony Belchior, para saber como é que está a previsão do tempo lá na ilha Tupinambarana. Vamos botar lá na tela dos 6 horas. Parintins é sempre muito quente. Será que vai chover hoje, hein, Rony? Olá, Mariana, olá a todos. Muito bem, eu estou aqui na orla de Parintins, mas precisamente na orla do Bar Comunas, bar tradicional de Parintins, que tem essa bela vista do Rio Amazonas no seu iniciar de dia. E olha, para esta quarta-feira, a previsão do tempo aqui em Parintins é ainda de calor. Só que com possibilidades de chuva no decorrer do período. A máxima em Parintins, segundo o CIPAM, será de 34 graus e a mínima de 24. Ou seja, continua quente e abafado, mas pelo menos a previsão é de chuva em alguns momentos aqui em Parintins, Mariana. Beleza, Rony, a chuvinha boa para amenizar esse calor aí na ilha, né? Eu vou para Manacapuru agora. O Marcelo Bezerra traz para mim a previsão do tempo lá na Princesinha do Solimões. Vamos ver. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos que acompanham o Seis Horas Notícias. Nós estamos diretamente aqui nas proximidades da Arena do Parque do Engar, onde acontece o Festival de Ciranda todos os anos. Mas vamos falar de temperatura? A temperatura aqui para Manacapuru, a Princesinha do Solimões, é de nublado a nublado com pancadas de chuva. A máxima é de 33 e a mínima é de 24 graus. Eu volto com você aí, Mariana, no estúdio. Obrigada, meu querido. Agora eu vou para Presidente Figueiredo, a Terra das Cachoeiras, porque o Jackson Salva a Terra já está lá prontinho para trazer a previsão do tempo para a gente também, Jackson. Bom dia, Mariana. Muito bom dia para você que acompanha o Seis Horas Notícias. Eu falo aqui da entrada do Parque do Urubuí, onde é o principal cartão postal da cidade. Aí é onde as pessoas se deliciam no final de semana quando vêm para a Corredeira do Urubuí. O tempo amanheceu nublado, com pancadas de chuvas em algumas áreas. Ontem, Mariana, choveu muito aqui na cidade, mas graças a Deus não houve aí nenhuma ocorrência grave. A Defesa Civil, particularmente, não registrou nenhuma ocorrência, diferente de outros municípios. Aqui na Terra das Cachoeiras, a mínima pode chegar a 23 graus nesta manhã, podendo chegar até a 32 graus. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Jackson. Olha, a gente tem informação aqui que teve chuva de granizo lá em Manaquiri. O Jackson está pronto para voltar a falar ao vivo com a gente, porque choveu granizo de novo no interior do Amazonas, não é, Jackson? Isso mesmo, Mariana. Continuando falando sobre a previsão do tempo. Desta vez, fomos ao município de Manaquiri, onde no dia de ontem, um forte vendaval atingiu a cidade, destelhando várias casas, vários comércios. O palco principal, onde é realizado aí as festas do município, o telhado chegou a partir-se ao meio, além de árvores da cidade que caíram aí com o forte vendaval. Os moradores chegaram a registrar o momento em que granizo choveu na cidade. A defesa civil não registrou, na verdade, nenhuma ocorrência grave, apenas danos materiais. Em sua rede social, o prefeito do município, Jair Souto, se solidarizou com a situação do município e disponibilizou toda a estrutura da prefeitura para que amenize ainda mais a situação. Muito obrigada, Jackson Salvaterra, ao vivo. Olha, ainda lá em Presidente Figueiredo, onde nós mostramos que a população revoltada por causa da falta de serviço de coleta de lixo, pegou as sacolas de lixo e jogou lá na porta da prefeitura. Só que houve uma nova manifestação, minha gente. Dessa vez, os moradores jogaram lixo em frente à Câmara Municipal. O Jackson Salvaterra esteve por lá e atualiza essa história para a gente. De um dia após os moradores da zona rural juntarem o próprio lixo e jogarem em frente à prefeitura, isso repercutiu muito ontem aqui na cidade, hoje eles voltaram a protestar. Mas desta vez foi aqui em frente à Câmara Municipal, onde alguns moradores que moram no quilômetro 13, donos de pousadas, resolveram trazer o lixo para cá, para a coisa. Ivone, vem aqui por favor, Ivone. A Ivone é uma proprietária de pousada aqui em Presidente Figueiredo. Você também resolveu abraçar a causa desse protesto, né? Abraçar a causa do trade turístico depende do município funcionando como um todo. O turista procura a cidade, ele não vem só pelas belezas naturais, ele quer ser bem atendido, saúde, infraestrutura. Então, o trade tem que estar se unindo aí e ver para quem devemos pedir socorro, né? Tá certo então. Olha só, o Betão, ele foi o cara que teve a ideia ontem de levar o lixo para frente da prefeitura e hoje resolveu trazer para cá, né Betão? Por que vocês resolveram então fazer esse protesto, hein? É porque justamente a gente está vendo o descaso com o município, né? Hoje a gente está brigando justamente pela limpeza pública, mas tem várias outras situações. Agora, conversando com o vereador aí, você já tem, já consegue saber que o problema é bem mais amplo. E aí decidimos dessa forma, porque já vimos todas as publicações em redes sociais e nunca somos atendidos, resolvemos protestar dessa forma, deixando o lixo do município nesses locais. Prefeitura Municipal, hoje na Câmara, amanhã pode ser Ministério Público ou a Casa do Prefeito, do Vice-Prefeito, assim como a Casa dos Vereadores também são alvos de depósito desse lixo, se não houver uma atitude tomada com seriedade. Tá certo então. Alguns vereadores já estiveram aqui na Câmara Municipal, né? Estão aqui, na verdade, né? Estou aqui com o Anderson, ele é vice-presidente da Câmara. Anderson, é um protesto aí que a gente percebe que o lixo está tomando conta da cidade. O que hoje o Poder Legislativo está fazendo para tentar fiscalizar essa situação do lixo na cidade? É, Jackson, infelizmente a situação está calamitosa, né? Nós estamos aí já nessa gestão aí, uma gestão de enganação que vem enganando o povo constantemente. Nós estamos aí há mais de três meses com esse problema da limpeza pública e infelizmente não está tendo respeito por nós, população de Presidente Figueiredo. O protesto é louvável, tem que realmente, a gente está vendo que a população realmente está insatisfeita e está demonstrando essa insatisfação através desses protestos, né? Protestos passivos. Hoje mesmo tivemos na comunidade, seis horas da manhã lá do Boa Esperança, ajudando também lá os moradores nessa parte da coleta de lixo, que está muito horrível a situação lá na comunidade. E nós, com o Poder Legislativo, estamos cobrando. Cobramos, teve há um mês atrás a apresentação das metas fiscais, onde nós perguntamos da contadora do... Olha, a gente faz um apelo aí ao prefeito de Presidente Figueiredo. A gente está mostrando aí essa situação já há um bom tempo, desde o início da semana, aqui no Seis Horas Notícias, esse problema do lixo aí em Presidente Figueiredo. As pessoas não podem ser um problema de saúde pública. Prefeito, vamos resolver aí esse problema lá no município de Presidente Figueiredo, que me parece que não é algo tão complicado de ser resolvido, porque a população não pode estar sofrendo aí com esse lixo acumulado. As pessoas que trabalham com turismo, como nós vimos aí, não podem estar sofrendo aí com esse lixo acumulado, que é uma obrigação da Prefeitura. E a manifestação não foi lá só lá em Presidente Figueiredo, não. A gente teve um outro tipo de manifestação aqui em Manaus. Os funcionários de uma empresa prestadora de serviço de saúde protestaram na manhã dessa terça-feira, sabe por quê? Pela falta de pagamento de salários. A manifestação começou por volta das 8 horas da manhã na frente do prédio do Ministério Público do Trabalho. Logo depois, o grupo partiu para a Assembleia Legislativa do Estado. As mais de 10 empresas que prestam serviço ao Estado dizem que não recebem pelo serviço. Já o governo diz que está repassando os recursos. Alguns dos funcionários estão há cinco meses sem receber. Nós estamos há três, quatro, cinco meses sem receber enfermeiros, técnicos, fono, fisioterapeutas lá da Fundação Adriano Jorge, maqueiros e todas essas pessoas precisam receber porque nós temos pessoas que não estão acreditando quando a gente diz que não recebe. Durante a manifestação, a líder do governo aqui na Assembleia, deputada Joana Dark, anunciou a liberação de uma verba que será utilizada no pagamento dos funcionários. A deputada disse ainda que as empresas têm ciência das suas obrigações e devem cumpri-las. De hoje para amanhã será feito um pagamento na ordem de 13 milhões para várias empresas, onde muitas empresas são desses profissionais de enfermagem, mas essas empresas precisam efetuar os seus pagamentos e parar com essa conversa fiada de que elas não têm responsabilidade de jogar para as costas do governo. A Suzana esclareceu que as obrigações trabalhistas com os funcionários são de responsabilidade da empresa que os contratou. A secretaria disse que vem mantendo a regularidade nos pagamentos das empresas de enfermagem. Em setembro, segundo a Suzana, foram efetuados R$ 89,492 milhões em pagamentos, sendo R$ 40,524 milhões entre a semana passada e esta terça-feira. Olha, agora eu vou falar de coisa boa, vou para o quadro Você nos 6 Horas. É um oferecimento do supermercado Ataque. A gente vai até o supermercado Ataque, em uma das unidades do Ataque, fraga você aí fazendo as suas compras no Ataque. O Ataque sempre tem muitas promoções para você. E aí, olha que bacana, você vem aqui na TV em Tempo, você que se viu na TV, ou alguém que viu você na TV pode te trazer também? Aí, alguém que viu você na TV, a produção está falando, alguém que te viu na TV traz você até a emissora aqui na TV em Tempo, na Rua Belém, antiga Rua Belém, aqui bem próximo ao cemitério São João Batista. E aí, tanto você que foi flagrada, quanto a pessoa que está te trazendo aqui com a gente, os dois vão ganhar cestas, oferecimento do supermercado Ataque. Vamos mostrar aí quem foi flagrada dessa vez, fazendo as compras aí no Ataque? A câmera procurando, aí a gente já tinha mostrado essa senhora, a gente vai mostrar novamente, aí ela está pagando as compras no caixa, foi no dia do cliente, olha aí, você que conhece essa senhora, que foi flagrada no dia do cliente aí, fazendo as compras no supermercado Ataque, traz ela aqui na TV em Tempo, para vocês ganharem aí uma super cesta, duas, né, uma para cada um, né, uma para o cliente e a outra para quem traz a gente aqui, um grande oferecimento do supermercado Ataque, que tem muitas promoções, olha, eu sempre faço as minhas compras lá no supermercado Ataque, olha, a gente vale muito a pena. Então, você que conhece essa senhora, traz ela para cá, para conhecer a gente também, para ganhar uma super cesta aí, oferecimento do supermercado Ataque, esse é o nosso quadro, você no 6 horas, um oferecimento do supermercado Ataque. E olha só, agora a gente fala do quadro Manaus, meu futuro, né, Manaus completa 350 anos para comemorar com você, a TV em Tempo, a SBT Amazonas, apresenta uma série de reportagens especiais, também tem entrevistas com especialistas, e é claro que a gente abre espaço para que o povo manauara diga qual a cidade que quer para o seu futuro. É o nosso quadro Manaus do meu futuro, né? Você faz o vídeo aí no formato horizontal, celularzinho deitado, né? Você pode enviar seus vídeos dizendo a Manaus que você quer, com os temas saúde, educação, mobilidade urbana, segurança, tudo aquilo que você deseja para o futuro da nossa cidade. Você vai enviar, como eu falei, no formato horizontal, você vai falar seu nome, vai falar o bairro, e a frase, a Manaus do meu futuro é... Redicências, vai enviar para o número 993276649. Vamos ver quem participa hoje com a gente? A Manaus do meu futuro é... Com mais segurança, acendimento básico, principalmente a infraestrutura na periferia, porque lá as condições são precárias, principalmente das ruas, os esgotos. Você também pode mandar seu vídeo, viu? Todos os dias, até o dia do aniversário de Manaus, que é 24 de outubro, a gente vai estar mostrando ao vivo, aqui no 6 Horas Notícias. Olha, você vai ver a seguir o resultado da operação que mera a polícia civil desarticulou um esquema criminoso responsável por um golpe de 6 milhões de reais aqui em Manaus. Eu já tenho fotos dos meus telespectadores, produção. Temos fotos? Vamos mostrar quem é que está comigo aí nessa quarta-feira? Quarta-feira, Manu? Vamos passando, é porque tem muita gente mandando um turbilhão de fotos. Eu sempre fico muito feliz aqui quando vocês mandam fotos para a gente, tanto da capital quanto do interior do estado. Agora são 6 horas e 22 minutos. Não sai daí, manda tua foto para mim. Eu volto já já. Tchau, tchau.